Boa tarde, gente! Boa tarde! Acabamos de fazer uma live, né, amiga? Sim, gente! Boa tarde! Meu Deus, o cabelo é esse, senhor! Nem te vazou, não sei o nome dela. Mas tem aquela carro que é o Campo Limpo. Novidade! Gente, eu ia embora hoje, de última hora, decidindo fazer uma encontrinha aqui. A gente já tava planejando, né? Mas vamos fazer, gente, lá no Shopping Campo Limpo, né, amiga? Shopping Campo Limpo. Mas tá tudo Campo Limpo, né? 4, 5 minutos. Aí, 8 horas da noite, vamos estar lá, eu e a Dani, a família inteira, as crianças, tudo! Vai ser uma coisinha, assim, gente, bem simples. A gente não programou nada, a gente só vai no Shopping. E vamos esperar encontrar vocês lá, né, gente? Tomara que dê certo pra vocês irem, que a gente tá avisando já em cima da hora, né? Mas 8 horas da noite vamos estar lá, né, amiga? É, gente, faz um esforcinho pra poder ir lá ver a gente. A gente pensou que é um shopping perto de metrô, então fica mais fácil pra galera ir, né? Tem metrô do lado, só descer no metrô já entra no shopping. Muito bom a localização. Então, tomara que dê hoje pra vocês irem, pra gente se encontrar, bater um papo. Tão ansiosa, né, amiga? É, gente, daqui a pouquinho em 8 horas, hein? 8 horas, gente. Vai no trabalho mesmo. Gente, vocês vão ter noção como que foi esse encontrinho, gente. Eu tô muito feliz. Muito, muito. Ó, lotou esse shopping aqui, gente, sério. Eu não esperava de verdade, gente. Achei que não ia vir ninguém. Tamo aqui, ó, comendo. Ficou só um restinho do pessoal aqui, ó. Ó, gente, tem só uma galera aqui do encontrinho. E aí, vocês vão ver tudo no vlog. Dá um oi aí. Oi. Gente, eu esqueci de gravar stories. Foi tão correria, não foi? É verdade. Eu esqueci de gravar, ó. Aqui tá só o pessoal que ficou aqui. Nós tava comendo, ó. E é isso, gente. Amanhã vocês vão ver no vlog, porque eu não lembrei. Eu não lembrei dos stories, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu estou aqui. Já abracei Dani Lima, já abracei Sarah Kelly. Olha quem tá aqui no meu colinho, Luca, gente. Gente, o bebezinho da Dani. Olha isso. A Dani tá ali, ó. Gente, olha só com quem eu tô aqui. Oi, gente. Com a preciosa. Gente, tô gravando agora essa história. Vai depois pra vocês, né? É, vai depois. Gente, eu amei conhecer essa pessoa. Maravilhosa. É o que eu diga. Gente, não tô nem acreditando, é sério. Eu tô sonhando. Eu tô super grata, gente. Final de encontrinho, né? Foi muito bom, né? Final de encontrinho. Foi maravilhoso. E o pessoal também que conhece ela, com licença. Beijão. Todavia. E um beijo pra filha dela também, pros filhos. Ó, Deus abençoe. Júlia, Clara. É, Júlia. Ela é real. Obrigada pelo carinho. Cheirosa. Pensou bem cheirosa. Meu Deus, você que é. Ela que tá com cheiro bom. Simpática. Meu Deus, obrigada. Aqui, ó. Fiz de encontrinho. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai pensar em mim também. Tchau, gente. Boa noite. O Anderson é o esposo dela. Aqui, a Silvia. Aqui, oi, gente. Micaele. Micaele. Ah, é meu nome da minha prima. É. Aqui, o esposo dela, o Anderson. É, maridão. Casal maravilhoso e abençoado. Ela é o esposo dela. Eu fico ali, né? Foi, oi, e oi. Oi, oi. Oi. Oi.